Oi gente, seja super bem-vindo ao canal Natu com Rafa. Eu sou a Rafa, a Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui. A receita de hoje é de leite vegetal, leite vegetal muito econômico, muito fácil de vocês encontrarem, de vocês fazerem. Vocês vão amar demais, é uma receita nutritiva, saudável e gente, vocês vão amar que eu tenho toda, toda, toda certeza. Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Gente, já deixa um comentário aqui se vocês curtem leite vegetal, que eu trago bem mais receitas de leite vegetal aqui pro canal. Se puder dar uma super ajuda aqui pro canal, gente, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas, com pessoas que se identificam com receitas zero açúcar, zero glúten, zero lactose. Esse é o canal certo pra ser compartilhado. E mais uma coisinha, eu tô lá no Facebook, no TikTok e no Instagram, me acompanha por lá também. É o mesmo nome do canal, é Natu com Rafa. E se fizer esse leite, me marca no Insta que eu compartilho com todo mundo o resultado de como ficou a sua receita. Agora vamos pra melhor parte, que é esse leite vegetal sensacional, de inhame. Vem comigo. Primeira parte, pegue três inhames descascados e picados. Olha, eu piquei assim grosseiramente e vamos cobrir de água. Eu tô usando água filtrada, pode ser água da torneira também e deixar de molho por no mínimo 12 horas. Então eu tô fazendo isso da noite pro dia e aí depois de 12 horas, olha só, gente, a gente vai conseguir eliminar o ácido osálico. Então ele é como se fosse um antinutriente que não permite o inhame a gente absorver os nutrientes do inhame. Que ele é rico em várias vitaminas, em vitamina A, C, do complexo B, cálcio, fósforo, potássio, ferro. E aí a gente descartou aquela água do molho e a gente vai, olha, enxaguar cada inhame. Porque assim também a gente retira aquela baba que fica, né, que não deixa de ser o ácido que eu já citei aqui anteriormente. Então a gente vai lavando aqui, cada pedacinho vai esfregando até que ele fique bem neutro, assim, não fique pegajoso nas mãos nem nada. E com o auxílio de uma peneira torna isso mais fácil, né, porque a gente vai descartando aquela água, aquele resíduo do ácido do inhame. Então vamos jogando aqui bem a água e vamos deixar ele escorrendo por completo pra que o excesso de água saia e ele fique um leite muito bom, muito uniforme e saudável. Agora no liquidificador vamos adicionar um litro de água filtrada. Gente, em temperatura ambiente mesmo, não precisa ser morna. É até ideal que seja em temperatura ambiente. Vamos colocar aqui um litro e vamos colocar aqui os inhames que estavam na peneira escorrendo. Vamos colocando. Vocês estão vendo que ele já não tá mais pegajoso nem nada. E esse é o pulo do gato pra esse leite ficar perfeito, ficar bem líquido, bem neutro, bem gostoso e cheio, rico em nutrientes pra nossa saúde. Vamos bater super bem até que fique um leite uniforme, que não tenha nenhum pedacinho de inhame. Após isso, vamos passar por uma peneira ou um voal. Aí vocês vão colocando aí de pouquinho em pouquinho. No meu caso a minha peneira é pequena. É uma peneira de fibras bem fechadinhas, então eu prefiro usar a peneira que eu acho mais fácil de lavar do que o voal. O voal dá mais um trabalhinho, né? Mas vocês podem usar o voal também, que é super barato. Vocês encontram em qualquer lugar, dá pra fazer. Um pedacinho de voal já faz. Então, e a peneira também é muito econômica, né? Então nós vamos espremendo aqui todo esse resíduo aqui do inhame pra que a gente retirar somente o leite do inhame. Vamos fazendo isso com todo o leite do liquidificador, tá gente? Porque senão a gente vai consumir essa partezinha aí, que é como se fosse um purezinho do inhame, né? Então nós vamos colocando aqui mais e vamos peneirando. Espremendo delicadamente até que todo o leite tenha sido peneirado e tenha ficado bem lisinho. Se vocês quiserem, podem repetir esse processo. Bata novamente no liquidificador sem esse resíduo até que ele fique bem fininho mesmo. Vocês podem peneirar por umas duas, três vezes se vocês quiserem. Agora em uma garrafa, eu tô usando uma garrafa de vidro que é de um litro. Vou colocar aqui esse leite e olha só essa textura, gente. Super líquido, muito branquinho, rico em nutrientes, saudável pra sua saúde. Muito maravilhoso esse leite. E aí esse leite, gente, tampado, ele dura por cerca de até cinco dias. Vai de quatro a cinco dias mantidos na geladeira, tá? E tampadinho. Já me responde aqui nos comentários quando você vai fazer e você tá me falando da onde. Da onde você é? Ah, gente, olha que maravilha. Olha, ele não fica pegajoso. Ele não fica aquele leite super grosso. O inhame tende a ficar pegajoso. Mas o truque dele é deixar de molho de 10 a 12 horas. Deixou de molho, enxagou, a gente não fica. A minha irmã, ela não gosta de inhame. Ela não come inhame de jeito nenhum. É sério. Ela realmente não gosta. E olha, eu falei pra ela assim, prova esse leite de inhame. Ela, eu não gosto de inhame, não. Provou, ela, é inhame? Aí eu, é. Aí ela, mas não tem gosto, não tem barba. Aí eu falei, é inhame? Então, se é... Ela foi o teste máximo, gente. Então, vocês vão amar demais, hein? É um leite muito nutritivo, sensacional. Olha, não tem cheiro. Ele é totalmente neutro. E ele dá pra fazer todas as receitas. Dá pra fazer café. Que tem alguns leites aqui, como de aveia. Que eu não aconselho muito a fazer café. É que quando você esquenta o café com leite, né? Quando você esquenta o leite pra botar no café, ele fica meio grosso. Quase torna, assim, um mingau. Então, assim, não fica muito legal. E esse dá pra fazer com café. Então, é uma receita perfeita. Agora eu vou pra melhor parte, que é provar, gente. Porque eu vou ter que fazer esse sacrifício. Gente, eu confesso que tava maior. Eu provei. Só que não tava gravando a câmera. Não sei o que houve. Porque atravou nessa parte de provar. Mas, enfim. Vida que segue. Deu tudo certo. Tô mostrando pra vocês que o leite é maravilhoso. É mesmo. Tem um gosto muito perfeito. E se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Seu comentário é super importante. Você não pode sair aqui do canal, na Tô com Rafa, com alguma dúvida. Até porque a sua dúvida pode ser de outras pessoas. Então, seu comentário pode ajudar um montão de gente. Então, comenta. Não fica com vergonha. Porque ninguém nasce sabendo. Então, a gente tem que tirar dúvida. Gente, nesse zinho aqui é o iCard. Eu vou deixar a última receita do canal ali. É só clicar que já vai direto pra lá. Se você fizer essa delícia, me marca lá no Insta. Que eu quero compartilhar com todo mundo como ficou. Meu, muito, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, assistam os outros aqui do canal. Com certeza você vai amar. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tá quase acabou. Tchau, tchau. 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 Tchau.